Fala meu povo e minha pova, esse é o Info Flash. Ah, e todo mundo ficou sem energia ontem também. É, quando as luzes apagaram eu tava preparando a janta. Bom, sendo mais específica, eu tava era caçando um sanduíche mofado que larguei no sofá. É, eu sei que não devia ter feito isso. Fiquei sabendo que o micro-ondas acaba com os nutrientes, mas pô, ele mata a barata também e ainda deixa ela crocante. Enfim, o que eu tava falando... Ah, é, o apagão. Pelo que parece, rolou um curto-circuito numa central em Santo. Um SPEN derrubará uns reais em pleno voo. A polícia da cidade informou que o blackout resultou em 120 milhões em danos. A verdadeira tragédia? Não consegui comer meu sanduíche mofado. 120 milhões de edinhos? Puta que o pariu. Tudo isso pra chegar num carinha só? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Como é que é ser o Miá num mundo dominado pelos humanos? Nada demais. É um ambiente complexo que segue o seu próprio conjunto de vidas. Júlia? Eu tava esperando alguma coisa, tipo desgraça caótica. Talvez só o verdadeiro vorasteiro saiba apreciar a beleza da sua arquitetura fractal, a estrutura da vida e morte do mundo. Na minha opinião, são os elementos caóticos que dão uma vantagem. A habilidade de evoluir rapidamente. Você é um admirador da beleza. Quando se vive entre humanos, é essencial achar um ponto de entendimento fundamental e compartilhado. A verdade e o bem são valores verdadeiramente controversos. A beleza, porém, é universal. Na real, eu tenho que ir. Claro. Até logo. Você ainda faz um som com a banda por aí? Tô sem tempo, bro. Mais um dia, quem sabe. É pouca boa pra caralho. Até fui num show teu uma vez. Ah, uma tiete. E aí, curtiu bastante? Na boa. Já vi melhores. Só lembro de tu vomitando a porra toda na galera da grade. Os gloryhole bandits vão voltar, bebê. Só tem que resolver umas paradas antes. Então, Dino. Qual é a boa no centro? Porra. O bagulho tá pesado, gata. Ué? Pesado como? Desde que a vadia da Arasaka apareceu, a corpisada tá toda se cagando. Parece até que comeram burrito estragado. Agora, trampo. Dá do caralho. Todo mundo quer um pedaço do tio Dino. Você conhecia o Johnny Silverhand? Ah, qual foi? Tô meio novo pra isso, mas até que fui num show dele. Negócio bizonho. E o show é bom? Ah, foi mais ou menos. Mas o Johnny, acho que ele tinha o corpo da Arasaka amarrado nos bastidores. Disse que, se não tocasse três bis, pelo menos, ia estourar a chapa facial do coitado. O Johnny tinha estilo, pivete. Beleza, Dino. Tô na pilha de um rolé. Onde que eu vou pra curtir? Falaram que o Kerry Rodine tá organizando um showzaço. Eu te boto pra dentro. Conheço o Kerry. Só me dá um tempinho. Vou dar o Delta. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, valeu! Mas eu tenho que dar um crédito pra Night City. É fácil sumir aqui. Desde que você se acostume com inseto, mofo e água encanada. Não vou te exigir detalhes. Boa escolha. Tu sabe o que tá rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão. O Yorinobo e os fantoches dele sorrirem pras câmeras, fingindo que tá tudo bem. Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Como vão as coisas do desfile? Tá quase tudo pronto. Esperar é a parte mais difícil. Mas é melhor a gente não fará disso pelo telefone. Alguém pode ouvir. Não achava que tu era tão paranoico. É melhor ser paranoico e viver, do que ser burro e morrer. Tá, vamos mudar de assunto. Falo contigo depois. Se cuida, Vê. Se cuida, Vê. Se cuida, Vê. O que aconteceu? 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 O... O... O que aconteceu? 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 O... O que aconteceu? 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 O que aconteceu?